Imagina uma situação, uma empresa de games faz um jogo de sucesso, e por causa disso faz uma continuação, mas que não dá o retorno esperado. E agora? Claro, ela precisa fazer outro jogo para se reerguer, mas acabou gastando tudo no projeto anterior, que não deu certo. Então a empresa blefa, ou seja, ela mente, e não mente em qualquer lugar não, na maior feira de games da época. Tudo isso para conseguir um patrocinador para o seu próximo game. E você sabe o que aconteceu? A empresa patrocinadora disse não e acabou. Nada disso, eles conseguiram. E eu vou te falar, não foi uma empresinha qualquer não, hein? Foi com uma das maiores empresas do ramo. Inclusive fizeram um contrato de exclusividade. E contrato de exclusividade, você tá ligado? É muito mais dinheiro nesse projeto. Esse enredo parece filme de autoajuda, não parece? Mas é a história real desse jogo aqui. Alan Wake. Um dos jogos com o desenvolvimento mais longo da história. E que se tornou uma obra inclassificável. Tem elementos de survival horror, de aventura e até de série de TV. Isso mesmo, série de TV. Alan Wake nasceu com a responsabilidade de ser um exclusivo de Xbox 360. E tinha obrigação de fazer sucesso. Principalmente pelo dinheiro investido. E porque os exclusivos lá do outro lado do Playstation 3, estavam sendo fiel da balança na escolha entre os dois consoles. Mas no seu lançamento, esse jogo aqui não vendeu bem não. Também foram lançar Alan Wake na mesma época que Red Dead Redemption. Aí não tem como comparar, não é mesmo? Mas com o passar das semanas, foram milhões de cópias vendidas. Hoje é dia da gente descobrir tudo isso e muito mais. Desvendando todos os segredos de Alan Wake. Inclusive dessa edição limitada aqui, ó. Então... Bora! Como os criadores de Max Payne chegaram em Alan Wake? Apesar do primeiro Max Payne de 2001 ter feito um grande sucesso e ser margem para a adaptação de um filme e continuações. Sua sequência direta, Max Payne 2, The Fall of Max Payne, que saiu dois anos depois. Mesmo ganhando vários prêmios e sendo até mais elogiado pela crítica que o jogo anterior não vendeu o esperado pela sua soft house. Isso acabou gerando uma crise interna dentro da Hamed, a desenvolvedora de Max Payne. E a empresa entrou num enorme ato para tentar achar a sua identidade e criar algo que colocasse novamente no radar dos gamers. Foi a partir daí que começaram a conceber e estruturar as ideias para Alan Wake. Um pouco do que seria o jogo e principalmente focando em aspectos mais técnicos, foi mostrado para a imprensa. Há portas fechadas na conferência da E3 em 2005, onde anunciaram que o título só sairia na próxima geração de consoles. Parte dessa estratégia era também para atrair novos investidores e uma grande marca para publicar o produto. De modo que um ano depois, anunciaram sua nova parceria com a Microsoft Game Studios. E o lançamento de Alan Wake para os sistemas da empresa. Só que antes de darem o nome Alan Wake, a ideia da Hamed era criar uma história mais complexa. Com uma narrativa mais aprofundada, a respeito do grande personagem do estúdio, Max Payne. O jogo então seria influenciado pelas obras do maior nome do terror moderno da literatura, Stephen King. E o cineasta que melhor trabalhou com conceitos surreais e metafísicos, David Lynch. Principalmente focando em sua série Twin Peaks. Esse novo Max Payne seria construído em formato de episódios. Como numa série de TV. Sendo a história uma espécie de thriller de ação. Mas as coisas mudaram um pouco. Pois os elementos básicos da narrativa, que seriam utilizados em Max Payne, foram transplantados para Alan Wake. E definidos desde o início. Onde o protagonista seria um escritor de sucesso. Que estava numa pequena cidade, chamada Bright Falls. No intuito de escrever seu novo romance gótico. E devido a alguns eventos sobrenaturais. Os seus escritos ganham vida. E começam a atacá-lo. Uma ideia já usada por outros escritores de terror. Como por exemplo, Lovecraft. E o próprio Stephen King. Mas que curiosamente, sempre funcionou. E pareceu se reinventar. Ganhando novos ares. Tentando se distanciar ao máximo do estilo linear empregado em Max Payne. A Remedy planejava que Bright Falls pudesse ser explorada no maior estilo sandbox. Como um mundo aberto semelhante àqueles vistos na franquia GTA. Aliás, essa ideia de mundo aberto estava inclusa naquela demonstração. Exibida para a imprensa na E3 de 2005. Com isso em mente, desenvolveram um sistema semiautomático. Para ajudar a gerar o tal mundo aberto. Usando biomas e outras características. Com bases em pesquisas feitas pela própria Remedy. Isso no noroeste do Pacífico. Onde Bright Falls foi criada. Por exemplo, uma ferramenta que permitissem eles percorrerem uma estrada através de um mundo aberto. Na qual garantiria que nenhuma vegetação apareceria perto da estrada. Embora fosse adicionado alguns brotos de grama nas bordas da pista. E adicionaria valas e outras particularidades nas laterais da estrada. Para simplificar a criação dos cenários. A Remedy também queria que a ação fosse cinematográfica. Então a luz e a escuridão seria um fator significativo no game. Onde o conceito foi inicialmente integrado em um ciclo dinâmico. Que mudava entre dia e noite. Bem ao estilo de Silent Hill. Onde durante o dia o jogador coletava recursos. Como gasolina para acionar geradores portáteis. Que acenderiam as luzes. Para durante a noite se proteger. Ou mesmo se defender dos inimigos. Porém essa abordagem trouxe inúmeras dificuldades. Para estabelecer a história como uma narrativa de thriller. Como os elementos de gameplay se relacionariam com os eventos sobrenaturais. Uma das ideias para abordar os eventos sobrenaturais. Era que havia um vulcão não adormecido no lago Cauldron. Fator que teria levado a toda a evacuação da cidade de Bridget Falls. E deixaria Alan Wake sozinho lidando com as forças sobrenaturais. Criando na marra. Por muito tempo a Remedy continuou lutando pela ideia de juntar o seu tipo de jogabilidade. Com uma história de sobrevivência passada em um mundo aberto. Algo que ficou ainda mais complicado com o envolvimento e as sugestões vindas da própria Microsoft. Que dava ideias muito complexas ou ilógicas. Que não faziam sentido no projeto original. Ao ponto que quando tentavam fazer mais mudanças para o mapa de mundo aberto. Mais perdiam conceitos únicos criados pela própria Remedy. Com cerca de pasmem três anos de desenvolvimento sem sair do lugar. A empresa reconheceu que precisava parar. E finalmente se concentrar em quais seriam os elementos principais da jogabilidade de Alan Wake. A Soft House juntou todas as suas lideranças. De todos os departamentos. Para formar um grupo fechado. Em que todos deveriam trabalhar numa sala pequena e quente. Uma espécie de sauna. E assim foi definido o nome do local mesmo. Sauna. Para definir quais as mecânicas iriam implementar. Sem perder muito tempo do que havia sido feito. Processo difícil. Que levou cerca de dois meses. Mas daí surgiu o conhecido loop do jogo. Que foi revisado. E que eles puderam reaplicar em um ambiente de mundo aberto existente. Dividindo-o em níveis lineares. Do tamanho de cada capítulo para a versão final do jogo. Ainda que adicionasse alguns recursos conforme fossem necessários. Mas o projeto estava andando. Nessa época pensaram também em como inserir as passagens diurnas em alguns cenários. E assim utilizar esses momentos como uma ferramenta para desenvolver a trama. Em que o jogador pudesse falar com as pessoas da cidade. E explorar a área com mais calma. Em contrapartida. Nas fases noturnas. O game focaria principalmente nos momentos de confronto e ação. Podendo se dar ao luxo de repetir os ambientes. Tanto de dia quanto de noite. Essa mudança foi tão produtiva. Que ajudou a melhorar até a construção da narrativa de suspense. Criando uma atmosfera tensa para quando chegasse a noite. Outras ideias importantes surgiram também nesse período. Em que os líderes do projeto estavam reunidos lá na tal sauna. Lembra? Um exemplo são os inimigos do jogo. Chamados Taken. Ao ponto que também idealizariam como essas figuras seriam combatidas. Onde apareceriam e quais sinais dariam para o player se preparar. Algo como o rádio em Silent Hill. Que começa a chiar quando uma criatura se aproxima. Como eles mantiveram o máximo dos elementos usados nos jogos de mundo aberto anteriormente. Que já haviam sido usados como teste. Essa experiência deu a eles mais respaldo. Para incrementar o que queriam. E dar mais realismo a este mundo que eles estavam criando. O personagem Alan Wake deveria ser justamente o oposto de Max Payne. Enquanto Max Payne era um policial. E portanto um personagem perfeito para um jogo de ação. A Remedy queria que Alan Wake fosse outro tipo de herói. Por isso ele era um escritor. Uma pessoa normal que se envolveu nesses eventos cabeludos. E foi forçado a entrar em ação. Perto do final do desenvolvimento. Toda a história de Alan Wake. Começou a se tornar uma metáfora para o próprio trabalho da Remedy. No game em si. Mas que agora lutava para escrever algo diferente. Justamente no caso do escritor. E sobre as ideias na concepção visual dos personagens. Os inimigos foram idealizados através de artes conceituais. Onde criavam figuras. E depois despejavam água sobre os desenhos. Para que ficassem meio manchadas. Já para o próprio Alan Wake. A Remedy usou fotos mais referenciais. Ao contrário da arte conceitual mais tradicional. Todos os personagens apresentados em Alan Wake. Foram baseados em modelos da vida real. E o Cavilli. E Jonah e Arvind Pah. São modelos que deram vida a Alan e Alice Wake. Por sinal ambos são os únicos modelos europeus do jogo. Já que todas as outras pessoas eram dos Estados Unidos. As dublagens foram feitas por atores nativos aqui do Japão. E também dos Estados Unidos. Condizendo com as respectivas regiões dos personagens. Outra coisa curiosa. É que durante todos os anos. As versões que eram apresentadas e testadas. Sempre foram as de PC. Mas aí em 2009. A Remedy confirmou que naquela época. O jogo seria lançado apenas para o Xbox 360. E a decisão de fazer uma versão para PC. Estava nas mãos da Microsoft. A Alan Wake foi anunciado como finalizado. Passando pelo polimento final. Em agosto de 2009. O jogo acabou ganhando uma versão final da Publisher. Em abril de 2010. E foi publicado em maio daquele ano. Após o lançamento. A Remedy também disse. Que trazer o jogo para os PCs. Não estava nos planos naquele momento. No entanto. Quase dois anos depois. A Soft House. Conseguiu garantir os direitos de publicação. Para uma versão para o PC. Alan Wake copiou tudo? Para falar sobre as referências. A Remedy explicou. Que todos os temas compartilhados. Entre Alan Wake. E outras obras já existentes na cultura pop. Seria como pegar algo familiar para as pessoas. Como um elemento. E construir uma abordagem própria. E única nos jogos eletrônicos. Mas ainda assim trivial. Se comparada a outras formas de entretenimento. E como já citamos. Stephen King. Foi uma grande inspiração para Alan Wake. O personagem principal. Que é um escritor. Cujo trabalho se torna realidade. É um tema já muito explorado por Stephen King. Isso em várias de suas obras. Inclusive a narração feita por Alan Wake. Tem uma alusão direta a Stephen King. Bem como a abertura do jogo. Na qual ele cita um ensaio conhecido do escritor. O jogo também homenageia o filme Iluminado. De 1980. Baseado em um dos romances mais famosos de King. Com uma área de labirinto. Semelhante ao visto no final do filme. Outro romance do escritor Christine. Que adapta um carro amaldiçoado. Ganhou no jogo um veículo muito semelhante. O próprio Stephen King. Concedeu permissão para usar a sua citação. Além de ganhar uma cópia do jogo como agradecimento. Mas convenhamos. Ele disse que não pôde experimentá-la. Porque ele não possuía um Xbox 360. Pô. Podia mandar um videogame para ele também né. No jogo há outras referências diversas a obras da cultura pop. Há uma série de aparelhos de televisão. Que podem ser encontrados pela cidade em diferentes lugares. Eles podem ser conectados. E um episódio da série fictícia Night Springs será reproduzido. Uma alusão clara a série clássica The Twilight Zone. O mestre do suspense Alfred Hitchcock. Também é citado como inspiração. Com um bando de pássaros que frequentemente atacam Alan Wake. Sendo influenciado por seu filme Os Pássaros de 1963. Ah para o cenário do jogo. Bridget Falls pegaram muito também da série de TV Twin Peaks. Do início dos anos de 1990. Que se passava numa cidade chamada Twin Peaks. Tanto Bridget Falls quanto Twin Peaks. São pequenas cidades fictícias. Que estariam localizadas no estado de Washington. Alan Wake é mesmo um survival horror? Alan Wake é descrito pela Hamid como um thriller psicológico. Ou um jogo de ação cinematográfico. Os criadores afirmam que a obra não pertence diretamente ao gênero survival horror. Os principais momentos de ação acontecem em várias áreas de Bridget Falls. Como a floresta. O parque nacional. Ou a fazenda. Sempre durante a noite. Pois como falamos. Essas sequências ficam mais calmas. E não possuem combates durante o dia. À noite vemos uma espécie de escuridão. Que toma conta de humanos, animais e até de objetos. Esses inimigos. Os Tekken. São sombras assassinas que atacam Alan Wake. Empunhando armas próprias. Que vão desde marretas e facas. Até pás e motosserras. Eles variam de acordo com a velocidade. O tamanho. E a quantidade de dano que podem receber. E alguns podem até se teletransportar. Entre curtas distâncias. Além dos Tekens. O player também confronta o bando de corvos possuídos. E objetos estranhos. Quando os inimigos estão próximos. Alan pode realizar uma manobra de esquiva cinematográfica em câmera lenta. Os Tekken. Sempre estão protegidos por um escudo de escuridão. Inicialmente tornando-os inatingíveis a ataques. Eles só podem sofrer danos. Com uma arma de fogo. Após a exposição à luz. Que serve para queimar a escuridão. Isso traz uma importância significativa às lanternas. Em conjunto com as armas convencionais. Os feixes da lanterna. Funcionam como um retículo. As luzes portáteis que Alan Wake carrega. Podem ser aumentadas. O que destrói a escuridão mais rapidamente. Mas também reduz o nível de bateria das lanternas. Além da jogabilidade convencional de atirar. O jogador também deve inserir novas pilhas na lanterna. Quando elas acabarem. Ou esperar que recarreguem lentamente. Algo que foi tomado como mecânica na franquia de jogos de terror Outlast. Um elemento importante da jogabilidade. É a descoberta opcional. De páginas manuscritas. Do último romance de Alan Wake. Embora Alan Wake. Não se lembra de ter escrito o livro. O enredo parece estar se tornando cada vez mais real ao seu redor. Essas páginas legíveis estão espalhadas pelo mundo do jogo. Fora de ordem cronológica. Alan Wake também possui o formato de episódios. Dividido em seis capítulos. Onde cada um deles deixa um gancho no final. E a cada começo de episódio. Vemos uma prévia do que aconteceu no capítulo anterior. Exatamente como uma série de TV. Algo que Resident Evil também fez nos jogos da série Revelations. Foram lançadas duas DLCs. Onde em The Signal. Alan Wake acorda em uma versão bizarra de Bride at Falls. E percebe que está preso no Dark Place. Já em The Writer. Alan Wake ainda está preso no Dark Place. Recupera a consciência. E aceita que é a causa da insanidade que está vivendo. Recuperando todas as suas memórias nesse processo. Quase foi esquecido por causa de outro jogo. A recepção de Alan Wake por parte da crítica. Sempre foi muito favorável. Tanto no Xbox 360 quanto nos PCs. Tendo uma nota geral de 83 de 100. Isso no agregador de análises Metacritic. O Independent deu ao jogo uma nota máxima de 5 estrelas. Destacando seu ritmo perfeito. Que garante uma experiência viciante. A montagem e o enredo também foram encarados de forma muito positiva. Pelo jogo ter o tipo de experiência ideal para a atual geração de consoles. O Daily Telegraph avaliou o game com uma nota 9 de 10. Que ficou impressionado pelo visual deslumbrante. Afirmando que a cidade de Bridget Falls. E seu ambiente circundante. São autênticos. Em termos de arquitetura. Negócio. 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 De combate. E um enredo. Também foram elogiados. Com a jogabilidade. Fazendo o jogador se sentir sobre constante ameaça. E a história sendo descrita. Como um dos maiores trunfos do jogo. As críticas negativas. Destacavam a qualidade da animação facial. E a duração relativamente curta da campanha. A IGN deu nota ao jogo 9 de 10, e descreveu como difícil de largar depois de começar, e destacou sua estrutura de episódios, dita como uma forma interessante de contar histórias. Elogiou os efeitos de iluminação, a trilha sonora e o sistema de combate, que descreveram como rápido e responsivo, mas criticou a trama como irregular. O jogo recebeu notas altas, por uma atmosfera forte, jogabilidade divertida e ótimos visuais, mas perdeu alguns pontos devido ao seu final, sendo considerado fraco por alguns analistas. Alan Wake recebeu várias indicações e prêmios, por suas realizações nos videogames em 2010. Os editores da revista Time consideraram Alan Wake o melhor jogo de 2010. Em sua lista de melhores jogos de Xbox 360 de 2010, a IGN premiou a Alan Wake como o melhor jogo de terror. O jogo foi nomeado o melhor jogo de Xbox 360 e recebeu três indicações no Inside Game Awards. O prêmio GameSpot Melhores Games de 2010 apresentou sete indicações para o game. A IGN classificou Alan Wake na posição 61 no seu top 100 de melhores jogos modernos. E Alan Wake foi lançado na mesma semana de Red Dead Redemption. E devido a isso, as vendas iniciais foram bem fracas. O NPD Group afirmou que as vendas nas primeiras duas semanas alcançaram apenas 145 mil unidades. Enquanto Red Dead Redemption atingiu 1 milhão e meio durante esse mesmo período. Mas em março de 2012, a Remedy revelou que o jogo já tinha ultrapassado 2 milhões de cópias vendidas. Em 23 de maio de 2013, Alan Wake e seu sucessor haviam vendido mais de 3 milhões de cópias. Em março de 2015, a franquia havia vendido mais de 4 milhões e meio de unidades. Ou seja, é uma propriedade com inúmeros números expressivos. E que deve ganhar uma continuação direta feita pela Remedy, em parceria com a Epic. Além do remaster do original, que está presente em todas as mídias. Inclusive nas concorrentes da época. Essa edição limitada de Alan Wake é bem criativa. Como o personagem é um escritor, tudo nessa edição limitada lembra um livro. Em volta de tudo tem essa luva. Na frente, a famosa logo do Alan Wake. Na parte de trás, cenas do jogo. Tirando essa luva, vocês veem que é exatamente um livro. Olha aqui, é um livro. Ele tem um tecido pelo lado de fora. E ele é preto e branco. E a parte branca, em prateado, está escrito Alan Wake. A parte da lateral imita com perfeição as páginas de um livro. Só que essa edição não abre aqui pela frente. Mas pela parte interna. Abrindo a parte interna, tem o nome Alan Wake. E também a assinatura dele. E aqui estão todas as coisas extras. Vamos começar aqui. Tirar uma coisa de cada vez. Primeiro nós temos realmente um livro. Que está escrito Alan Wake Files. Ou arquivos. E ele é de fato um livro. E olha só que ilustrações incríveis em alta resolução. E ele mostra a história dos personagens. Com figuras. A história dos locais. E realmente os arquivos. Como se fosse um diário. Algo sensacional para quem é um colecionador. Essa parte de fora aqui também é uma luva. Tirando ela aqui. É um livro de capa dura. E realmente tem um tecido. Aquele mesmo tecido do livro falso. Está aqui o primeiro item. The Alan Wake Files. Aí tem essa embalagem que também emula um livro. E ela tem aqui dois CDs. Um é um CD de bônus. E o outro aqui é a trilha sonora do game. Capa dura também. E por fim. Alan Wake. O jogo. Aqui em cima está escrito. Edição limitada. Limited Edition. Aí tem o manual. Manual. Todo colorido. E também vem aqui. Você pode até ver. Eu vou até mostrar. Porque eu já devem ter usado o código. Tem um código aqui atrás. Deve ser para alguma coisa extra do jogo. E está aí. Alan Wake. Edição limitada. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com esse jogo mega clássico de Xbox 360. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Alan Wake. O protagonista do jogo. Alan Wake. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram tem conteúdo extra. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.